tarde 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 vai um cajuzinho aí pessoal lembra que eu firmei esse dia aqui ao tamanho que já tava coisa mais linda e isso aqui é só um pezinho só mas tem acho que uns seis espécie de caju aqui só que os bichinhos comem muito e vai aqui o tamanho desse aqui ó que coisa linda olha aqui os bichinhos também deixa os bichinhos comer né olha aqui esse cachinho muito bonito esse é um dos menores pés que eu tenho os pés maiores vai ter mais cajuzinho mostrar aqui também que os passarinhos comem demais eu tô de joem nela graviola pensa num suco maravilhoso e esse aqui é um pé de tamarindo de um pouquinho mas andou tirando umas frutinha fazer suco chupar ele é docinho com finalzinho bem azedo ali vai ter um ali ó lá e eu gosto demais isso aqui é uma tal de uma fruta que tem aqui é uma tal de nome e você pega uma aqui aqui ó passarinho gosta disso que serve para fazer remédio e essa aqui ó mas o destaque agora é os caju na época da seca é a época de caju a graviola de novo beleza pescoço pelado tá aqui com uns pintinhos dela aqui é um pezinho de limão tai chi beleza boa tarde aí para todo mundo fui você acha melhor tirar esses dois mordido? e aí e aí e aí Obrigado.